E aí galera pra vocês, vou mostrar hoje aqui, peguei uns pirães ali no rio ali, vou mostrar pra vocês aí como é que retaia pirães aí, beleza? E galera que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa os palados aí, beleza? A mulher tá retaia aí Vocês aí galera vão tá retaia aí O negócio é o refleto do sol que tá batendo Acho que tá dando pra ver aí Esse molde aí galera, vai cortar os pincelos Quanto mais juntinho vocês retaia aí Melhor é, pra cortar os espinhos Melhor é, pra cortar os espinhos São três galera, fui ali no rio ali Pescar uma pescadinha Pescar um peixe pra fazer um card Ai galera, tudo retalhadinho, tá vendo onde ficou? Agora sai pro fogo Agora sai pro fogo É isso aí galera, valeu Toma com Deus Tchau Tchau Tchau